Falando sobre as opções de escalação para o Ceará, nós temos alguns problemas hoje, tá bom? Primeiro problema, jogadores jogando muitas partidas por consequência. Isso eleva o nível da fadiga, o CK fica alto e a chance de lesão é ainda maior. Segundo ponto, temos alguns atletas com dois cartões, Luiz Otávio, Messias, Nino Paraíba e Vina. Perder um desses jogadores para o Clássico, e Lucas Ribeiro, perder um desses jogadores para o Clássico não seria interessante. Só que tem um contraponto, Marquinhos Santos falou que não gosta de mexer em mais de três peças, porque desconfigura o time. E aí eu faço um questionamento, né? Com esse tanto de jogador, com o CK alto, correndo o risco de lesionar, o time vai estar desconfigurado, segundo o Marquinhos Santos. Ou então mais alguém vai lesionar, e não é isso que a gente quer. Então, pensando na temporada, não é pensando no jogo contra o São Paulo, acho que pensando mais no jogo do Fortaleza, eu iria de time reserva total. Qual seria a minha escalação e por quê? A escalação do... Primeiro eu vou falar um pouquinho da escalação do Marquinhos. Se depender do Marquinhos Santos, a escalação vai ser João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Vitor Luiz, Richard, Lima e Sobral, Yuri Castilho, Vina e Clebão. Essa deve ser a escalação do... do Marquinhos Santos. Por que, Walisson, você fala isso? Porque ele não... A impressão que ele me passa é que ele não confia em ninguém do banco. A impressão que ele me passa é que ele só utiliza o Yuri Castilho porque não tem outro. O elenco do Ceará não é ruim a ponto de não ter... a ponto de não colocar as cinco substituições em campo. Ah, Walisson, mas ele falou no jogo anterior que se... ele... ele não fez a última com medo de alguém machucar. E aí eu vou lembrar até do jogo. Qual foi o jogo agora contra o... Qual foi o jogo? Galera, me lembrem, hein? Qual foi o último jogo que o Marquinhos Santos... que o jogador... Ah, não! Lembro! Contra o... que o Messias machucou o cara chama até de... de... de mau caráter agora no... Contra o Havaí! Contra o Havaí! Que era pra... ele tinha uma substituição mas já tinha usado todas as paradas. O Yuri Castilho não fez uma boa partida. Por que não colocá-lo no outro momento... no intervalo já colocar o Kleber no lugar do Yuri Castilho? Por que teve que esperar 15 minutos e gastar uma parada? Eu... entre aspas... eu entendo essa questão dele falar ah, fiquei com medo de machucar alguém. Mas... você não ter colocado... você não ter trocado as peças... correr o risco do Richard machucar... do Vina machucar... do Mendoza machucar... do Nino machucar... do Luiz Otávio... do Messias... você colocou todos os titulares em... 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 em sobrecarga. E você tá tirando o ritmo de todo mundo que tá no banco. Não tem lógica... não tem... não consigo imaginar... uma coisa... opa... eu achei legal isso aí que o Marquinhos falou... não tem como... não tem como... ele fala... eu preciso... ele fala que vai utilizar... ele tá falando que vai utilizar o Lenko há muito tempo... mas ele não coloca nunca. E aí tendo em vista... essa... essa... essa sobrecarga nos jogadores... a minha escalação seria... João Ricardo... Michel Macedo... por que não o Nino Paraíba? Porque o Nino Paraíba... além de estar com três cartões... o Michel Macedo tá sem ritmo de jogo. Vai colocar o Michel Macedo... pra embarcar o Wellington... pra correr atrás do Luciano... pra correr atrás dos jogadores do São Paulo... quarta-feira sem ritmo de jogo... então pra mim... João Ricardo... Michel Macedo... minha dupla de zaga... seria Marcos Vitor e Lacerda. Por que o Alisson? Por que Marcos Vitor e Lacerda? Porque... na minha opinião... ele... o título... o reserva absoluto... é o Lucas Ribeiro. Mas... como ele não... provavelmente não deve ter o Richard... né? Porque o Richard tá sentindo... e eu não utilizarei o Richard. Eu não utilizarei o Richard... pra esse jogo. Seria o Lucas Ribeiro de volante. Por incrível que pareça... eu não arriscaria machucar o Richard. E o Richard saiu do último jogo sentindo. Vai forçar o cara... pro cara estourar? Com o Richardson suspenso? Então... na minha opinião... sistema defensivo. João Ricardo... Nino... Nino não. João Ricardo... Michel... Marcos Vitor, Lacerda... Vitor Luiz... primeiro volante... Lucas Ribeiro... infelizmente... é o que tem. Dois meio-campistas... e aí eu colocaria... os dois meio-campistas... Lima... e Guilherme Castilho. Por que o Alisson? Preparando... os dois meio-campistas... que devem jogar contra... o São Paulo. A gente vai precisar atacar... não tem pra quê... não tem pra quê... colocar... não tem pra quê... colocar dois volantes de destruição... sendo que a gente precisa do resultado. Então eu iria de Lima... e Guilherme Castilho. O Lindoso não morreu... tá lesionado... tá bom, Waze? Fica tranquilo. Poderia colocar o Sobral... poderia colocar o Sobral de primeiro volante? Poderia. só que teríamos que usar o Lindoso... o Lucas Ribeiro de segundo. Então eu prefiro deixar o Sobral no banco... também que tá sem ritmo... ou então colocar Lima e Sobral... Castilho e Sobral... tem problema também não, tá bom? Eu só acho que o Lucas Ribeiro... é o único que tem características de primeiro volante. O Sobral não tem o passe bom... o Guilherme Castilho tem um passe muito bom... mas não tem uma marcação tão boa... então se eu tiver que colocar o Guilherme Castilho... em algum lugar... eu coloco mais à frente... em vez de colocá-lo na primeira linha. Tá bom? Ponta esquerda... Yuri Castilho ou John Vasquez? Eu não utilizaria o Vina pra essa partida. O Alisson... o Vina... o Ceará sem o Vina... é muito ruim. Beleza. Mas eu preciso do Vina pra próxima partida. E o ataque pra mim seria o Kleber. Tá bom? Podemos agora... vocês podem me criticar à vontade... e agora a gente vai pro chat... depois dessa escalação... duvidosa, no mínimo, né? O que eu tô colocando pra não deixar a mensagem dele passar... o ex-rocha falando... Sobral, Castilho e Lima... tava... tava nem vendo. Pode ser também, pode ser. Só que com o Sobral, Castilho e Lima... pode ser, é uma boa... porque quem pode entrar no segundo tempo... é o Giovani no lugar do Castilho... o Kelvin no lugar do Castilho... Troca, faça essa alteração, tá? Sobral, Castilho e Lima... Obrigado, viu? Obrigado, ex. Obrigado. Obrigado.